olá preciosas do canal estou hoje na am moda meninas aqui no shopping new bunker pra vocês temos esses modelos aqui ó chegou esse 20 reais manga punta disco lycra esses aqui modelo manga longa ele tem até o g g g g né e se veste até os 50 menina olha só que lindo muito lindo e esse com a manguinha de ciganinha lindo também muito lindo te dá uma focalizada olha que show vestidos am moda tem de 20 reais maga curta 25 manga longa temos também esse modelo aqui em blusa visco laica também os pais esse é que os pais nesse modelo novo g g g também então veste até os 50 esse que está quanto 20 reais o atacado 4 peças aqui e pra enviar 10 peças né olha a partir ó pra enviar envia correio também tem instagram envia pra todo o brasil a partir da saquinha também aqui preciosas neoprene esses casaquinho até o g3 né vamos ver aqui os modelos que temos olha só olha só shopping new bankas várias cores o tamanho tem pmg também é o gg e também é do p até o gg e g1 e g3 tá quantos casaquinho até o p eo gg 20 reais e o plus size g1 g3 aí tá 28 28 no atacado menina enviamos pra todo o brasil o brasil vem conhecer a m moda aqui ó vários modelos tem blusinha também de 8 reais essas calças cirelles mesmo ?! sabe que caucasia pinta de hoje eu pensei que eu pensei que até não era sua porque cuma времени era para comprou olha que lindo Olha bacana menina então vem conhecer ai aqueles conjuntos lá que conjuntos não tem o timeframe de chegar a 40, p e q g de neoprêne também né o bringe também vai PP- P ao MX P g 40 reais o conjuntos lindo 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 então vem para moda a m moda pra vocês meninas Estamos aqui no Shopping New Bancas A banca dela aqui, ó É o 8053, 8058, 8059 Rodrigo dos Santos, 731 Ó, tem um zap aqui, Aline, Yasmin, Demerval A gente vai colocar na descrição do vídeo Vem pra moda, a AM Moda pra vocês Neoprênia aqui a 20 reais Jaquetinha de neoprênia, várias cores Então vem conhecer Preciosa, que linda esse aqui, ó Falça, é o que aqui? É uma leg, mas que tecido é esse? Lycra mesmo, né? Lycra também Olha, é do G1 ou G3? É do G3 Vestidinho também é seu? Tem um cap de bala, assim, menininha, né? Tá, bem lindo, bonequinha Tamanho único, tá quanto ele? Tá 30 reais Aí tem a... Essa... Não, mas esse coletinho aqui, esse jaquetinha Ah, o moletom Moletom, sim 30 reais Casaque de moletom Aí essa calça aqui Leg É a mesma dessa, né? É a mesma, isso Quantidade de cores aqui, ó Dos casacos neoprênia Pra você conferir Esse é sucesso, hein? Sucesso aqui, ó A M Moda pra vocês Vem conferir Muitas novidades Segue no Instagram Sempre atualizamos lá, tá? Todos os modelos novos Então vem pra moda Tchau, tchau Tchau, tchau